E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? E hoje pessoal, eu quero estar mostrando aqui para vocês o suplemento que eu comprei aqui que eu vou estar fornecendo para cristal, galera. É o Mega Energy da Integral Mix, marca muito boa de ração Equinaí. E galera, esse suplemento aqui eu vou estar começando o fornecimento dele para cristal quando eu for lá a próxima vez, mais ou menos daqui a 15 dias. Certo galera? E o Mega Energy, que é isso aí, é um suplemento energético muito bom para melhorar o rendimento esportivo e reprodutivo e tem ação antioxidante também. Certo galera? E é indicado para éguas em lactação e em gestação, garanhões em estação de monta, outros em crescimento. E também é indicado para cavalos, atletas e também tem indicação para recuperar os animais que estão sentidos. Certo galera? A formulação dela é com óleo de soja, arroz, salmão e linhaça. Certo? E é combinado também com o poder da vitamina E, que é um antioxidante. Beleza galera? A formula dela é muito boa. Certo? E garante uma melhoria no desempenho atlético, no aumento do aporte energético da dieta e na melhoria da saúde da pele e do pelo. Certo galera? Pode ser fornecido na ração ou vioral também diretamente na boca, sem ser pela ração. Beleza? Vou estar lendo aqui agora galera, no caso o veterinário mandou, no caso fez a indicação para eu estar fornecendo 100ml diariamente, ou na boca ou na ração. Certo? Ele vem com esse potinho aqui de medida, certo? Ele tem aqui, até essa linha aqui, são 60ml, mas aqui para cima são 100ml. Beleza? O veterinário, como indicou, fornecer 100ml, eu vou estar fornecendo um copinho dele. Beleza galera? No caso, as dosagens, perdão. 100ml por dia, potros de 6 a 12 meses de idade. 150ml potros de 12 a 24 meses de idade. 100ml éguas em gestação, ou pode ser também para a recuperação. Beleza? 200ml diário, éguas em lactação. Garanhões em estação de monta, 300ml. Animais em atividade leve, até 2 horas por dia, 100ml. Animais em atividade moderada, de 2 a 4 horas por dia, 200ml. Animais em atividade intensa, de 4 a 6 horas por dia, 300ml. E animais em atividade muito intensa, que é de 6 horas para cima, beleza? Até 350ml por dia. Beleza galera? Muito bom aqui, já vem tudo certinho. 5 litros, certo? O suplemento. Vem com selo, fabricação, composição. Entendeu? Tudo certinho. Muito bom mesmo o suplemento, galera. Certo? E como eu falei, a gente vai estar fornecendo para a Cristal. Ela está em recuperação. Eu vou estar depois fazendo também um históricozinho. Entendeu? Eu vou tirar foto dela no dia que iniciar com o tratamento desse suplemento. Beleza? E aí vou estar fazendo o estudo. Certo galera? Tipo, como eu vou para lá de 15 dias. Eu vou estar tirando uma foto a cada 15 dias. E aí, depois vou fazer um videozinho. Entendeu? Mais interativo, né? Com um fundo musical e tal. Para poder estar mostrando essas fotos dela. A evolução. Tudo certinho. Beleza galera? Desculpa aí se tiver o vento. Certo? É porque eu estou aqui no fundo de casa. Certo? Porque aqui o ambiente é mais aberto e mais clássico. Fica melhor de gravar. Beleza? Então basicamente isso aí galera. Que eu tinha para falar para vocês. Certo? Espero que tenham gostado. Semana que vem. Acho que... No caso, semana que vem. Eu estou... Hoje é dia... Deixa eu olhar aqui. Dia 26 hoje. Certo? Lá para o dia 1º ou 2º ou até 3º de outubro. É que eu vou estar postando esse vídeo. Beleza? Tem mais dois vídeos sobre produtos que eu quero estar mostrando aqui para vocês. Beleza? E a gente vai mostrando ao longo dessa semana. Dessa primeira semana de outubro. Beleza galera? Então é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Seja que não for inscrito. Se inscreva aí no canal para estar fortalecendo. Deixa aquele super like maroto galera. Exploda aí o like. Seja a meta são de 50 likes. Beleza galera? Para poder estar fortalecendo aí. E eu estar trazendo novos produtos também. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. Não se esqueçam também de se inscrever nos canais parceiros. Beleza? Para estar fortalecendo. Eu quero fazer uma divulgação especial aqui. A dos parceiros sempre tem. Mas para o canal Luquinhas Animais. Beleza? Um parceiro aí que vem divulgando a gente. Também. Então aí eu estou divulgando ele também. Beleza galera? Então é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E eu vou estar deixando meu contato na descrição do vídeo. Beleza galera? Porque se vocês precisarem entrar em contato comigo e tal. É só me chamar lá no WhatsApp. Estou sempre à disposição para ajudar vocês. Beleza? Vou estar deixando também o link do Instagram do Aras. Então eu vou estar deixando o link da página oficial do Aras e do canal lá do Facebook. Vou estar deixando o link do nosso Facebook também. Beleza? E vou estar deixando também o link do grupo do Facebook. Beleza? Tudo lá certinho na descrição. Certo galera? Quem tiver dúvida, quem tiver ideia de vídeos pode estar me chamando no WhatsApp ou até comentando aí nos comentários dos vídeos. Beleza? Que a gente vai estar explicando tudo certinho da melhor maneira possível. Tamo junto galera. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Certo? E que Deus abençoe a todos. Tamo junto aí. E obrigado pelo apoio. É nóis. E obrigado pelo apoio.